Casa do Saulo e Alter do Chão, talvez para você não faça muito sentido, porque Casa do Saulo não fica Alter do Chão, mas é um dos roteiros mais procurados pelos lancheiros e também por condutores e guias de turismo. Portanto, nesse vídeo você vai conhecer um passeio até a Casa do Saulo, onde tem uma gastronomia e um visual espetacular. Bom, saindo de Alter do Chão existem várias possibilidades. Uma delas, você pode ir pelo rio, os lancheiros fazem esse passeio aí, que é muito procurado. Rio Tapajós, passando pelas principais praias até chegar à Casa do Saulo. Muito bacana. Outra possibilidade é pegar a PA 457, depois a estradinha que vai do centro de Santarém até o aeroporto e depois 70% em asfalto, depois você pega uma estrada de chão batido até chegar à Casa do Saulo, pra você se deparar com uma realidade bem cabocla, bem de beira de rio. Muito legal. Bom, antes da história, eu queria sugerir que você se inscrevesse no canal, apertasse lá o sininho e fosse nosso parceiro pra dar essa força pro turismo na Amazônia, pro turismo de experiência, o ecoturismo. É isso que esse canal se propõe. Agora sim, você vai entrar nessa viagem que inclui natureza exuberante, inclui um lugar que é espetacular, que fica numa colina, restaurante Casa do Saulo, pra você conhecer uma Amazônia que transborda criatividade, né? A começar pelo local onde ela está inserido, né? O restaurante está inserido. É uma experiência que você precisa se envolver. Na fase final, você pega essa estradinha aqui. É, um negócio bem interessante, bem bacana, bem legal. Parece um labirinto, mas na verdade não tem o que errar mais. Bem pertinho já da Casa do Saulo, desse lugar que hoje tanto chama a atenção no Turismo de Santarém, de Alter do Chão. A chegada aqui é muito curiosa, né? Porque é aquele ambiente bem caboclo. E é essa a proposta aqui do Saulo, né? Tornar o lugar uma coisa bem amazônica, bem típica aqui da região, né? Muita palha, muita madeira. É nesse ambiente que o visitante se depara assim que chega à Casa do Saulo. A Casa do Saulo surgiu de uma reunião de amigos e família. Então, hoje, o conceito, e desde sempre, foi de família para família. Da minha família para a família das pessoas que aqui frequentam. A Casa do Saulo é de amigos para amigos. É dos meus amigos que um dia estiveram aqui comigo só na minha casa. E hoje continuo frequentando o restaurante. Então, esse é o conceito. Então, é uma coisa muito acolhedora, né? É o lugar onde a gente partilha. Partilha não somente a comida que está na mesa, que a maioria dos meus pratos, 90% são de compartilhar, mas compartilha também a ideia, a ideologia, a paz, a natureza, um bom papo. O vento compartilhado através do esporte. Então, é um lugar de contemplação e de compartilhar. Eu consegui trazer as pessoas aqui para dentro do mato, que ainda não conheciam a beleza natural, pela gastronomia. Então, eu literalmente peguei o meu cliente pela boca. Eu conquistei ele, que nem quando a gente conquista uma namorada pela boca, cozinha bem para ela, que também foi assim com a minha esposa, não foi diferente. Então, a gente conseguiu conquistá-lo pela boca, dando sabores. A gente também reproduz hoje a piracaia dentro do restaurante, assando peixe em carvão de lenha, deixando aquele dourado, igual a gente faz na beira do rio, servindo com limão, pimenta, farinha e às vezes uma fruta assada, uma banana, alguma coisa dessa espécie. A nossa culinária, ela está aqui, ela está muito próxima. É valorizar o avião, a chicória, o pirarucu defumado, o pirarucu fresco, o acari. Então, é valorizar a nossa essência. O sabor está na nossa essência, não precisa viajar longe. Está no caju, no cupuaçu, no taperebá. Então, é dar a essência, realmente, e valorizar aquilo que está bem in natura e que é nosso. Eu também queria sugerir que você fizesse um comentário, para a gente ter uma noção exata dos conteúdos que nós estamos apresentando aqui nesse canal, com essa série, Os Caminhos de Alter do Chão. A intenção dessa série é, justamente, agregar valor. São roteiros que podem ser feitos a partir de Alter do Chão. E, ao curtir, ao comentar, nós temos a noção exata de que você está aproveitando, você está gostando daquilo que nós estamos produzindo. Nesse episódio, a partir desse, nós vamos sugerir que os primeiros cinco comentários, eles vão ser abordados, vamos dar um salve a essas pessoas no próximo episódio. Portanto, seja um dos cinco primeiros comentários aqui, nesse vídeo, para que a gente tenha condição de, no próximo vídeo, dar um salve para você. É uma maneira que nós temos de criar uma interação com você, que tem nos acompanhado. Na próxima segunda-feira, tem mais Os Caminhos de Alter do Chão. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.